Boa noite. O MG Record desta sexta-feira começa com um alerta que vem do comando da Polícia Militar direcionado aos comerciantes de Governador Valadares. É sobre uma modalidade de golpe. Criminosos, por meio do telefone, ligam para o estabelecimento afirmando que estão próximos ao local e exigem dinheiro para não assaltar a empresa. Se a vítima negar, os golpistas dizem que vão invadir armados. O tenente da PM, José Otávio Júnior, gravou um vídeo. Na verdade, ela não é uma nova modalidade. É um aperfeiçoamento daquela antiga fase criminal do sequestro por telefone. Quando a pessoa ligava no telefone, falava que estava com seu filho sequestrado, seu esposo, sua mãe. E aí a vítima, ela fazia de tudo. Menos ligar para o telefone da pessoa que estaria sequestrada. O que é que eles evoluíram agora? Agora eles estão chegando, escolheram o comércio aleatoriamente de uma cidade ou de uma rua, fazem uma ligação e falam assim com as vítimas. Ó, estou em frente ao seu comércio. Não faça movimentos bruscos. Não acione a polícia. Se você não depositar, não transferir nem o Pix para mim nessa conta que eu vou te passar, eu vou entrar e vou matar todo mundo. Aí a pessoa assustada, fica com medo de olhar em volta, de tentar perceber se realmente o que está acontecendo, ela acaba fazendo o Pix. E aí quando ela faz o Pix, aí que ela resolve prestar atenção, aí ela descobre que ela acaba num golpe. Aí aciona a polícia militar, quando a gente chega lá, a gente explica, mostra que na verdade não aconteceu nada, que ela foi vítima de um trote, que na verdade é um estendonado. Então chama a atenção dos comerciantes, de você cidadão, para tanto nesse caso, quando alguém te ligar falando que vai te ameaçar, invadir seu comércio, ou todas as vezes alguém te ligar falando que está com a pessoa sequestrada, a primeira coisa a fazer é ter calma, calma, paciência, respira fundo, olha ao seu redor para você ter certeza se você realmente está numa situação de crime ou se você não está passando por um trote virtual.